Lua Clara Maldiosa como o céu, tão cheia como o mar Uma cheia, noite clara, lua nova, me renova, lua linda Em todas as formas é a mais formosa Lua 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 minguante Quase importante Uma nova vida Lua 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 nova Mudança de vida Lua 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 crescente Trabalha eminente Vamos em frente Constante da gente Lua cheia Noite e fria, misteriosa e formosa Emoções e sensações Lobisomem se transforma Lua, lua minguante Faz o importante Para uma nova vida Lua, lua nova Mudança de vida Lua Lua, lua minguante Faz o importante Para uma nova vida Lua, lua nova Mudança de vida Lua, lua nova Lua, lua nova Lua, lua nova Lua, lua linda Toda a sua forma É a mais famosa Lua, lua minguante Quase importante Quase importante Para uma nova vida Lua, lua nova 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 Lua nova Lua, lua nova Costante da gente Lua cheia, noite fria Misteriosa e formosa Depoções e sensações No visões se transformam Lua Lua na noite E aí, legal? Peço a vocês aí, se inscrevam no canal E dão like aí para ajudar Para a gente continuar esse trabalho Valeu!